E aí Tem que ver esse negócio aqui também É mais da tempo Amanhã a gente vê isso É na hora de amanhã Tá aí rapaziada Italian League Guardians Ganhamos dois giros Não vou mentir não cara É Esse trio aqui Vai jogar lá naquele time do Vai jogar naquele time do Do Cantona né mano O time do Cantona tá bem forte também né mano Mas a gente pode fazer uns manejamentos Com os outros times lendas que a gente tem Muito carta boa no banco Que eu quero usar de titular Vou fazer umas mesclagens misturadas ali Ih rapaziada Tá ali ó Na verdade essas moedas aqui Cara Quem tava na live de Foi de que dia O Coroifão veio Acho que foi na quarta né Se não me engano Não tenho certeza não Só sei que foi no dia Que nós estamos de folga aí cara Coloquei as moedas Pra buscar o Coroifão E adivinha cara Amanhã abençoou Espero que ela continue abençoando Porque Fabião O time de é real Você não acredita Mas na verdade você acredita No fundo do coração Tu acredita Se eu não quero admitir Na verdade Tu só não quer admitir Né É Você não quer admitir Que o time de é real Mas a gente vai fazer uns time dezinho aí rapaziada Vamos fazer uns packzinhos 34 giros Vou de um em um aqui Tô com o plebiscic O homem que inventou a batida do pênalti infalível Mentiroso Mentiroso Eu já pedi já na live uns 3 Mas vambora Mas fiz vários E vamos que vamos rapaziada Lembrando Faça o live todos os dias no Youtube e na Twitch Deixe o seu like Né Se inscreva no canal Ative o sino de notificações Pra não perder as novidades Deixa nos comentários também Se vocês foram em busca de algum desses aí E sem mentira tá Ultimamente eu tenho visto de gente Ai eu tirei no giro grátis Tirei no segundo giro Maldini Tirei não sei quem Ali no giro aqui Não gastei nada de moeda Tirei com não sei o que Tirei com mil Mas aí Konami Eu tô acreditando na bênção Você abençoou minha conta Trouxe o croifão Manda os três aí vai Manda os três com as três mil moedas Prova pra mim que o time de é real Prova pra mim Que o time de é real E ainda chega secador no chat Cara Que tristeza Meu Deus Que tristeza Mas vambora rapaziada Lembrando Começa mais uma saga Em busca dos Italian League Guardiãs Em busca dos três Manda Né O sonho É o Aldair Mas o mal de não né Que a gente já tem o Lenda Vai se chegar também Fada né Então Vamos que vamos Pegue sua cadeira Se aconchegue E vem pra resenha Valeu Vamos que vamos Vamos que vamos Bora Pega o Anabari Vem Pega o Anabari Vem Bora Bora De primeira Prova Prova que o time de é real Só pro Fabião já Meu Deus É o bait do fogo Já começa no bait do fogo Já começa no bait do fogo Vavate 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 Bom Olha a cara de trouxa Vai te lascar Vai te lascar Vira um mingau Bora 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 Ainda bem que o Pedro Márcio Nem colou na live de hoje Então não tem desafio De pack de 900 Essa cara do Aldo aí É melhor né Xerifol Daí Essa cara de assustado Tá devendo alguma coisa Pra alguém Tá devendo alguma coisa Pra alguém Faz acreditar Bora 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 Uau cara Bela nova Bela nova Não Não posso reclamar também não Mano Croy Fon Ela abençoou Mas ela vai abençoar hoje Ela vai abençoar Conheço a manhinha Ela vai abençoar Eu conheço ela Não quer saber de cor De Bela nova não Bora Abençoa Vai Você tem que reclamar Que é só gratidão Vambora Mais um bait Lá do Do E colorido Esse E colorido Olha lá Já chegou minha serva Olha que delícia Rapaz Grande Biragi Biragi Queixada Vai ficar na tela aí Seu Arrombando Biragi Queixada Vai ficar na tela aí Vacilão Ih carai Que que foi agora rapaz Olha lá Tô tentando aqui Bane os caras aqui Mas não tô confundindo Aí otário Que cara Bane quem? Aí o lobo aí na calma Aí otário Que otário Que otário Tu usa a latinha Pra abrir na tua frente aqui Que você é fascinado O catador de latinha Olha lá Mostra a lata Olha lá Aí ó Olha lá Parece que tem tesão em lata Puta que pariu Eu tenho tesão no líquido Não na lata Que que foi Você é colecionador de latinha Agora Não fui lá fora Pagar Receber Colocar na minha geladeira Mas que desesperança aí cara Você tá tenso cara Tá emocionado Tu tá emocionado Você tá emocionado Meu garoto Que que foi Logo você rapaz Não esquece que agora Você me colocou Na presidência do bagulho Viu Pra passar o VAP É dois palitos Paciência que é zero Como é que você fala assim Com o Dono né cara Que audácia do cara Não Tá ligado Eu falei Cara Eu tô quietinho aqui Já passaram Já passaram Mas tampou Já teve reuninha Eu tô quietinho na minha aqui Tudo pelo entretenimento Com certeza Tudo pelo entretenimento Já foram quatro giros E nada E detalhe Você não acredita no time Eu peguei o especial pra você E eu peguei o especial pra você No giro grátis Tá Vamos dar as mãos pra você Agora fodeu mesmo Especial pelo menos Não Eu peguei as manhas do Ezinho Léo Só é O especial Se for o Ezinho verde Pra amarelo Não Então Mas existe essa versão do Ezinho Com amarelo Mas existe também As luzes Casas vezes você pega Normal E fica as luzes da cor Do Tipo laranja Isso Isso Que nem O Bergumi Foi só o Ezinho Laranja Colorido Tirando roxo Não tinha roxo E o Maldini Foi as luzes Então Por isso que eu tô falando Então São duas versões Só que o do Fabião E o do Cle Nilsson Ficou verdinho as bordas Dentro do estádio Eu já vi que era especial Isso Da hora Falei É especial Só não sabia se era Se era lenda Tá ligado Se era um dos épicos Tá ligado Mas quando ficou verdinho Eu falei Mano Eu queria muito que fosse um épico Mano Eu ia esfergar na cara do Fabião Ele ia ter que entrar na cal Pedir desculpa Mano Tinha que pedir perdão Perdão Toda hora Toda vez que eu tenho O bagulho do médico lá Escolhendo assim A rua dele Caralho Será que se eu descer aqui Colocar um bagulho lá Oh especial Olha que filha da puta Cara Mandou o porra do Merete Então tem que mandar Alguém embora lá Mandou o porra do Merete Logo o goleiro Caralho O goleiro tá perto Caralho Então Mas Não fez nada Não fez nem animação Foi a luz forte ali Aí ficou Porra Que merda Mano Não Não tô reclamando não Fabião Não tô reclamando não Eu tô Eu achei engraçado Que não fez animação Não fez nada Tá ligado Eu gosto dele Nossa Meu 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 Deus Do céu Rapaz Reseta 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 Se fizer o gazalho na minha porta Vai apanhar É foda Ai cara E eu fui chicar Não conheço Puta Vídeo é real Pai Chupa Pai Querer Mô Mô Dá de 900 Cara Faz o Pix Aí Manda o Pix Que eu faço na hora Já falei pra vocês Opa De novo ao bait Aí Só os vizinhos Batendo nele Já pensou Mirachuk Mirachuk Ainda tava vendo bola Não Esse aqui é novo Eu confundo sempre o Mirachuk Com outro jogador Ele é novo É novo Alexei Mirachuk Aquele cara Que eu te mandei foto Ele postou o vídeo Do jogo Mesmo tomando a peia Mesmo tomando a peia Então ele te conheceu Ele só postou Porque ele te conheceu Certeza Nossa Eu vi o YouTube Eu falei Oxi O canal dele também Não tem muito inscrito Não Ele também Não tem muito inscrito Não Se tivesse ele Não postava Não Tem 33 Só Mais um bait Luzinha azul Mais um bait Nessa Tá nem pra você ver Essa luzinha Caralho Nós vamos comemorar Aqui já Oi Vou te mandar Vou te mandar Vou te mandar Vou te mandar Pra você ver Irmão É O cara é pro Pro player Pelo menos o perfil O cara é pro Eu só sei que eu até É fudido Eu tenho o especial dele Joguei no zap aí Depois dá uma olhadinha Agora a metade de hunt Eu nunca mais faço Na minha vida Sim eu tenho ele O especial louco man Você é doido Brabo pra caralho O louco man também tem O louco man Só que eu tenho Só que eu tenho O que não é Segundo atacante O normal é Segundo atacante O que a gente tem É só ponta E acho que é atacante Se eu não me engano Não lembro Não ele não é não É isso que eu estou te falando Eu até discuti Com o cara Que chegou Ele falou Não mano Ele é segundo atacante A carta normal dele Eu discuti com o cara Que não era Tá ligado Ele é segundo atacante Também Então é a segunda É a festa que veio Né Acho que o louco man já viu Acho que já veio Três cartas do louco man já É que eu sei Que eu tenho O que eu tenho É jogar nas duas pontas De centro avante Se eu não me engano Tá ligado Joga de centro avante Também Ele não joga de Ô conome Caralho Não vou reclamar não Tá mano Vem aqui Olha o primeiro Com mil novecentas moedas Léo Vou dar uma esperança E com duas mil Peguei dois Aí eu cheguei É eu cheguei No tratamento Hoje Grande Gonçalves Aí a menina A menina Que tava lá Cidade Felizão O que aconteceu Aí Aí eu expliquei Pra ela Nossa caramba Que legal Você pegou E tal Falei mano Nunca mais Compulsivo É foda Sabe quando você tem Treino das moedas Você fala Ah mano Eu vou rodar Mas eu sei que eu não vou pegar Aí tu vê o bagulho Lá do nada Flora porque tu é compulsivo Qualquer 100 moedinhas Já vai rodar Tá ligado Desesperado Mas eu fui Eu falei Eu não vou pegar Já mandou Qual que é a chance Você é duro Porra Gente de massa É louco Veragem Também tem o especial Tá ligado Veragem Também tem o especial Pô mano Budweiser Baratinha Promoção Chupa Fabião Joga não Joga não Se jogar Lascou Se jogar Vai descontar Toda a raiva Que passa Ô Fabião Ela Aqui no Ela tá custando 24 Cada uma saia 2 e 46 Tá ligado Aí eu peguei 18 Que saiu A 2 e 66 Se eu não me engano Foi isso mesmo Mas aquele esquema Que você falou Do extra É verdade mesmo Eu vi lá Baratão também Barataço Como eu pago Aquelas paradas De você pegar Desconto No iFood Tá ligado Só que Só que Tem taxa de entrega Que é 10 conto Né mano Tá ligado Mas mesmo assim Só cerveja boa A Mistel Barata E a Tava a Mistel E a A Budweiser Também tava Barata pra caralho Tá ligado Essa foto aqui Sabe meu Quem foi que fez Esse cara aí Olha esse ISO Também Eu tenho a casa especial Dele Também Esse ISO É Konami Acho que É Playoff The Week Se eu não me engano Alguém Quem chegou na treta aí Quem chegou na treta aí Boa tarde Ah é o Cunho E aí Cunho Como você tá mano Eu vou bem Show de bola Chegamos por casa agora Boa sorte na caminhada aí Cara Essa parte de dia tá nice Meu Deus Aqui começa Sim mano É da hora Porra Porra Caralho Os caras fazem a montagem Com DR Cara Deixa eu mandar Meu Deus Meu Deus O Abraham O Abraham também Eu tenho a carta especial dele Que vem naquela box Do Acho que é do Arnold Né Arnold Pô Isso Do Arnold Do Arnold Foi na do Arnold Que ele veio Tem aquela cartinha dele Mas foi na hora Cara Eu ganhei na hora Descontão lá Fabião Você paga Acho que você comprava 14 e pagava 13 Cara Tava 2 Acho que 2,89 2,79 Cada uma Tá ligado Pô Não tava com preço ruim Não Só que aí Tava de madrugada Eu tinha que Eu compro Comprar E pedir pra entregar Né Mas eu vou aproveitar mais Cara O iFoods Realmente Comprando aqueles Negócios É barato Cara Paguei acho que foi 5 e pouco Se eu não me engano Tá ligado Paguei acho que foi 5 e pouco Você ganha Um desconto Só bait Cara Fogos pra caralho Esse goleiro também Acho que eu peguei o especial Que veio Pre-of-the-week Olha o iFoods Cara Que nóia da porra Eu já adiantei a cerveja de amanhã Que eu tô de folga Mas eu vou dar uma segurada Vou começar Vou comprar cerveja Mais pra Aproveitar Que eu tô de boa Ah com certeza Cara Que isso Pedido de entrega Indica um amigo E ganhe 10 reais Na verdade eu tô de indicar um amigo Tem que indicar um amigo O amigo tem que gastar Né cara Não muda nada Eu já tô de indicar um amigo Seguindo mais Porra Bora Agora a galera tá seguindo ele Tamo junto Você viu o cara do cara Que cara de louco Mano Eu até tenho medo Boa Fabio Boa Bora É uma foto Eita Que isso Vapá Eita Emocionário Eita Só bait Dos fogos Da porra Mano É Porra Vem a foto que eu mandei Pra esse texto aí Léo Ah Foi tu que mandou Ok Eu vi que chegou Meio ano De novo Vou tentar risar Um pouquinho Bora As caixinhas Não é legal Normal Mas quem que usa Caixa normal A essa altura Do game Mas nós Já tá jogando Uma cota Bora Cadê o Pedrão Pra desafiar Aí ó Mil neocentos Ó Cinquentão No LivePix Cadê Pedrão Pra desafiar Eita aí Pedro Tec Ele comentou Aí Pedro Tec Tá na área Ele tá na área Vai desafiar Pedrão Fala aí Beleza Mano Salve Salve Cadê ele Pra desafiar Desafia Porra nenhuma Os caras Tudo tá com medo De desafiar Desafia Não Não Irmão Você mandou Aqui No Zap Bandei no Zap Bandei no Zap Também Caralho Parece mesmo Mas você quer montagem Ou é o cara Que parece mesmo Desse jeito Eu acho Que é montagem Ser Vargas Dezoito Gamer Foi foda Não Mas eu acho Que isso aqui Não é uma foda Do DR Não Mas será que o cara Parece assim mesmo Vamos procurando Aqui Ah por ver Se isso aqui É real DR de dezoito Foi foda Os caras São muito Foda Cara Que história É o Pedro Master É o Pedro É o Pedro Master É verdade É o Pedro Master Ele que é o desafiador Né Ele Ele não desafia Não né Os caras falaram Que é a Beckenbauer De guerra Eu falei Oxe Que bagulho de louco é esse Você tá muito bonito De novo É as balelas dos caras Ela tá prestando homenagem Eu acho Eu acho Eu acho Que ela vai colocar Na lojinha De E-Points Eu acho Aquele lenda lá Eu acho Que ela vai colocar Pra todo mundo E ela ainda vai dar uns 5 mil Se liga Eu falei Ah nem vou entrar em coisa Vai dormir Tá morrendo de sono Esse aqui joga no galpão Fabião Grande opolia ali 1,91m Esse aqui joga no galpão Né Só falta você falar Que não joga Aí você não passa Nem na porta Tá ligado Eu também acho Fabião Eu acho Eu acho Eu acho Que ela vai colocar Na lojinha E ainda vai dar 5 mil E-Points Pra galera Eu não acho Que ela vai dar Até porque a lojinha Tá sem movimentar Há um bom tempo Já Eu acho Qual que é o negócio Daquela homenagem Que ela falou De homenagem Eu acho Que ela vai fazer isso A luz tá forte De novo Só a luz forte Que essa porra Nada de bom Meu Deus Haja moeda Hein Konami Caralho Um especialzinho Só E tapa na cara É colocar o evento Dubai Pra os caras Avacalhar Né Gabriel É Esse cara Zé Ruela Ainda queria Avacalhar Né cara Colocar o evento Dubai Pra homenagem Ao cara E os babacas Avacalhar O rolê Tá ligado Também sou a favor De colocar as paradas Tá ligado Mas Tem de bobalhão Aí Escolhamando o rolê Tá ligado Bora Não Não Mas eu não sou contra T não Fabião Mas eu não sou contra T não Cara Pelo contrário Eu sou a favor Que tenha mesmo Mas eu sou a favor Que tenha Pô Já que o rolê Não parece mesmo Léo Com ele Caralho Igualzinho O peg do Cruyff Acaba que dia Mano Eu acho que é Quarta-feira agora Acho que amanhã Que sai do ar Isso Mas vamos lá Resetadinha Com o Fabião Na live Vai soltar para a cara dele Né cara Primeiro é resetada Rafinha Chupa o Fabião O time de real Eu acho que agora É da Roma Já visto ela Colocar um bagulho Da Roma Ou então Ela deve dar Esse back-em-ball Aí no Aniversário do Bayer Né Que é em fevereiro 500 reais depois Não Não 500 reais não Mano Que isso Cara Isso aqui é da box Do Cruyff Tiramos com dois giros Cara Você falou que não existe Cara Eu sei que você vai falar Que nas outras box Nós gastamos 24 mil moedas Em duas box Ele errou pro coração Pô O cara sabe brincar Mano Caralho 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 Ele virou meu hater Também Acredita Ele virou meu hater Também Ele é hater geral Né Time de do cartão De crédito Time de do cartão De crédito Depois daquela Resetada Não Mas eu não Ninguém não Pô Cê é duro Os caras aqui Entra desse que eu já tenho Ó O Cruyff sai daqui Um dia e cinco horas Sai amanhã mesmo O Cruyff sai amanhã Essa aqui fica até domingo Bora Continuando Depois da primeira Resetada Chupa o Fabião Com o time de real Vai vir de primeiro Olha o Aldaí Bora Aldaí Cala a boca do Fabião Olha o Aldaí Bora Trazer a lata pra cá Pra mostrar De novo O peixe da porra Dos povos Tá mole pra caralho Tem que ficar mostrando Lata Tá foda O cara é fã de latinha Fazer o que Eu posso fazer Eu sou fascinado Com líquido Com líquido Que me lida a lata O cara é fascinado Com a lata O cara é colecionador Somelier de lata Do caralho O Zapacosta também Não tá puro não Olha a cara Do Zapacosta O Zapacosta Não tá puro não Do O Zapacosta Foi pro São Paulo Fechou? Ele é liso Fechou É bom Moleque é bom É bom pra caralho Moleque Eu não queria ele no Flamengo Chega o Chuma Também Meu Deus do céu Meu Deus do céu Só secador Nessa porra Não O Zapacosta Não tá puro não Você viu a cara Do Zapacosta Cadiaé Cadiaé Pra marcar o Grande Cadiaé Pra marcar o Mbappé E o Luke Mann Tá ligado Os dois abertos Em cada ponto Que delícia Porra Olha lá 59 de velocidade Com 56 de aceleração Que delícia O Mbappé Olha uma coisa Dessa faz assim Cadiaé Pela primeira vez Eu ouvi o Pris Ele falou Tem que tirar Esse cara rápido Daí A primeira vez Olha lá E o cara Tá com o play Tá emocionado Vai dar uma volta na praia Vai dar uma volta na... Aí Dá uma corridinha Na velha da praia Tomando aquela brisa De maresia E pá e pum Partiu o QM Partiu o QM Tá muito emocionado Eu vou tomar uma gelada Ali ainda De novo a porra do beijo Do Ezão Colorido Vai tomar Podia ser verde Né Mas tem que ser verde Com as luzinhas Do lado Você foi ontem lá Obrigado De lá Eu conheço O Xuminha O Xuminha Opa O Xuminha Depois você manda no zap Lá se já aparecer Alguma promoção lá Se tiver alguma promoção Já me manda lá Porque Pelo jeito aqui A Konami vai Vai destruir de novo Chegaram Tirar o O cross lá Agorizado Lá do Plus Lá Do passe Eu não vou pegar Aquilo lá não Eu nessa conta principal Não tenho Eu tive que pegar o plus De novo O bait do Ezão Pô Konami Tá trolando Então O que é que é que é o Leandro? Aqui só O que é que é que é? Aqui só Vamos lá Mas tem que ser O que é que é o 473 milho, a maior zona, tá ligado? É bom que já passou um estrago grande É, fica bonzinho da barriga Não, vai mandar uma latinha, vou mandar uma latinha, vou mandar local Agora se quiser outra coisa melhor, aí nós mandamos uma caixinha Agora uma latinha, nós vamos mandar local Tô certo, tô errado, menino Leo Uma latinha, pô Olha lá Eu sei que ele vai me xingar mesmo, tô nem aí, né? É, mas o Predira também tá pulando com o play psique Parece que o Predira perdeu o pênalti, viu? Eu tô pedindo de novo hoje na conta principal, cara Fiz em todas as contas e pedi na principal, de novo Não me culpem pelos seus atos Ah, tá bom Na batida do play psique Do arrombado do play psique Do mentiroso do play psique Do enganador do play psique Já volto Olha lá, olha lá Ah, ele perdeu, o Predira perdeu com a TKP Eu pedi também, Fabião Olha lá, ele perdeu Tô com essa vibe aí também, hein? Já volto embora Toma aí, ó Toma aí, ó Toma aí, seu... Nem pude ver O Zé é maior Nem tem dizer E vi você E vi você Olha o óbvio depois A lenda Chegou pra resolver Bora Olha lá Zélia Duncan É... Com certeza Grande Zélia Duncan Que que ele mandou de áudio ali? Que que ele tá mandando? Tá comenta Deixa a porra da... Deixa a porra da... Ai é sujeira, ai é sujeira. Mas o Leo, tu acha que eu não sei que esse cara é sujo? Tu acha que eu não sei, tu acha que o camarão é o que? O camarão é pra você, o camarão é pra você, o camarão é pra você. A local é por presida. Você quer ver ela me jogar pela janela, chega lá. Pão de queijo sabor local. Comeu, cagou. Mano, você voa pela janela. Fala Bruno. Não, eu jamais vou fazer isso. Não, isso ai não faço não. Já não. Pô, só manda merda, cara. Caraca ou não? Vou che... Vou colocar aqui, ó. Olha a dona Jaque pra você aqui, ó. Caramon. Grande caramon. Caramon, a lenda. O camarão tá ai, ó. Camarãozinho pra você ai, ó. Eu não compro isso ai que eu tenho alegria. Se comer isso ai eu morro. Mas ai vocês podem comer a vontade. Na hora que ele for no banheiro, Fábio. Na hora que ele for no banheiro escondido, nós vamos pegar o... uns camarão, dar umas pisadinhas assim. Massar bem pequenininho, jogar na farofa e misturar, mano. Ô, como essa farofinha ai, meuzinho? Não precisa dar nada, mano. Pô, a gente vai ver um cara todo empolado, tá ligado? Cê é doido, mano. Só uns caroço no pescoço, caroço na cara. Já pensou que cai duro lá no apartamento? Ah, eu não tô nem ai, cara. Cai não, cara. Tem essa não, fi. É cair na hora mesmo, Prezida. Cai duro lá na casa do Prezida. Olha isso, cara. Tudo bonitão. Fogos, alusão na maicina. Mas não vem porra nenhuma, cara. Manda alguém, Conani. Vai tomar no... Grande Enzola, rapaz. Embala Enzola. Tu mandou embora o Zélia Dukan, carai. Zélia Dukan. Olha a cara dele, a cara de hippie, ó. Aquela faixinha, né? Parecendo hippie, ó. Esse aqui tá fazendo jus, hein? Esse aqui tá fazendo jus ao... Tá fazendo jus ao... Ó o estilão da foto, hein? Pelo menos que veio ali, ó. Enzola, cê tá estilosão, mas tu vai vazar, tá ligado? Vai te lascar pra lá, pô. É titular mesmo. Titular na cara dela, cararro. Ó, no Emanok, né? Emanok, cê tá ligado. Emanok, a gente... A Konami manda lixo, a gente recicla, tá ligado? A gente reaproveita. Ó, de novo, ó. Só fogos, luz agitada e nada de bom, mano. Eu já vi que eu vou ter que entrar no modo cartão grande lapadula. Que delícia. Vou ter que entrar no modo cartão sem senha, Fabião. É só mostrar. É só no... É só na... Como é que eu não dá aquela palavra lá do... De encostou, passou lá, é... Aproximação. Só por aproximação, tá ligado? Quando a PSI, ele vê o cartão, já vai... Ih, ele é o João Ima. Ih, já passa direto. Vai embora, vai embora, vai embora. Esse aí tem crédito aqui, pô. Isso é monstro. Esse rapaz aí é compulsivo, tá ligado? Não, tá cobrando o croifão, né, pô. Cliente VIP, né, velho? Porra! Mas... Cartão black... Cartão black naquela pegada lá, com estralando. Não precisa nem digitar senha. Quando o cara... Quando você chega lá nas meninas com o cara... Esse cara aí... Ih, precisa nem mostrar o cartão, não. Isso é doido. Não, não, calma aí, calma aí. Verdade. Não, 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 não. Pera aí. Quando você vai lá nas... É você que vai nas meninas. Você tá falando aí que é os pés 38, né? Não é até 44, não, né? Isso é porra, velho. Você vai de pé acima de 40 é com o rapaz. Eu tô fora. Comigo tem que ser de 37 pra baixo, cara, velho. Pelo amor de Deus. Ninguém merece, né, cara? É. Ele contando as histórias. Ah, fui lá nas meninas e tal. Pô, só achei estranho o negócio que foi, rapaz. Tudo curioso, né? Pô, o tamanho do pé da mina era o meu chinelo. 44, caralho. É, na pirósca, certeza, pô. Lá na pirósca da... Na pirósca do meu jogo. Pô, não precisa nem olhar o cartão. Porque geralmente o cara tem que mostrar o cartão, né, mano? Lá é cartão pro cara. Quando o cara vê black, cara, aí fodeu, pô, maluco. Aí não precisa nem digitar a senha, cara. O cartão do cara paga só a imagem. Só a foto do cartão tirada já paga, tá ligado? Ah, vai cobrar porra nenhuma, caralho. Tô duro não, louco. Tô duro não. Olha, a próxima vez vai 5,800. Eu mandei 3,300 que era no croifon. A próxima vez vai 5,800. Bora, maninha. Vem sua conta aí, bora. Mas com você aqui, né, louco? Não dá, né, cara? Tu é a negatividade em pessoa, porra. Não dá, né, porra? E aí, Osito? Prepara a sala aí pra nós já fazer lá o... Tá liberado o copo já. Então eu já mandei... Eu só preciso jogar uma partida, eu já joguei uma. Mano, eu joguei uma na live aí, você não viu o que o atleticano fez, cara. Amigo do lobo aí. O cara tirou o cantonar pra colocar o Vlaovic, mano. Que? Não, que? Começou a jogar com o cantonar. Tá na live lá do YouTube. Vê lá. Vê lá. Tá que pariu. Aí eu fiz uma partida... Pô, o filha da puta fez na sacanagem, cara. Ele fez na sacanagem. Arrombado o atleticano, tá ligado? Tá pior que o Osito quebre. Ele só colocou subir e subir nos caras. E aos 30 minutos do primeiro tempo. Sim, aí o Plep City tava comigo ainda. Me fuderam. Verdade. Foi no primeiro tempo, Osito. Me fuderam. E ele tirou no primeiro tempo. Nós fizemos uma zero e nós tomamos uma virada no final, pô. E o cara... O amigo do cara colocou o jogo na Vila Belmiro ainda. Vai ajudar. Vamos lá. Que delícia, hein? Porra. Bora, manhinha. Bora, manhinha. Mais quatro giros, hein? Pra abençoar. Pelo menos um pra gente animar pra voltar aí, Konami. Pelo menos um pra gente animar pra gente voltar aí, Konami. Tá difícil, hein? Porra, Konami. Tem que mandar o Eldai já pro meu parceiro Léo aí. Ele merece. É, merecendo não, agora já era. Eu entrei nessa porra aqui agora, mas tem que ir embora tudo agora. Foda-se. Amei, Fabrício. Tinha que vir pra animar, né, Konami? Porque tá foda pra animar aí, hein, cara? Não. Eu já sei como ele tem que fazer pra vir. Preciso ter que colocar de novo que vai vir com... Com... 10, 15 mil moedas e o Léo tem que buscar cerveja. De novo? De novo. Novo. Abre no tiro sem clicar em cancelar, não. Porque dá na mesa. Opa, vim, vai vim, tá ligado? Olha isso. Só luz forte, fogos, essa merda. Nada de luzinha especial. Quero ver a luzinha laranja, rapaz. Irra de puta. Grande! Como é que é o nome do cara? Gostaria de ser verdadeiro aí. Em League Junior. S League Junior. So power, cara. Black power, fio. Pega a visão. Vai. Que nem o menino falou. Vamos no pulo. Não, tô esperando você me mandar no zap lá, pô. Tô esperando lá os packs lá. Ih, o cara... Não sei, ele já era. Vai ser na última. Vai ser alguma promoção aí de pack? Já manda aí. Já manda aí que... Nada até agora, Oxuminha. Vai ter que ficar pra amanhã, ó. Meu Deus do céu. Mano, mandou nenhum, pô. Mandou a porra de um especial só pra ficar... Estigando, pô. Ó lá, ó. Só pra ficar o hostigado. Ela só estigando essa porra. Ela mandou o Calhounou. Ela mandou o favor do Meré pra mim. Calhounou. Vai no pelo, vai. A última vai ser no pelo. O cara pediu pra não apertar no... No cancelar, eu vou por ele. Já que ele pediu... Vai no pelo aí, ó. Pediu pra mandar sem cancelar. Bora. Porra nenhuma. Osito mandou o convite. Eu vou jogar lá uma parte com o outro. Pra gente já fechar. Ah, vai no pelo mesmo. Daquele jeito. Imponei. Pior que a cartinha dele é boa, mano. A cartinha especial desse cara que eu tirei no pés. Ela era... Boa, rapaziada. Boa, rapaziada. Abrimos as temporadas. Abrimos a temporada em busca do zagueirão aí. Eu vou atrás de todos, tá? Que ponto correr, não. Vou atrás de todos. Lembrando que amanhã a gente continua. Lembrando que o vídeo vai estar no canal do YouTube, né? Já foi 34 giros nessa brincadeira, né? Vamos que vamos. Beleza? Lembrando, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sino de notificações pra não perder as novidades. Valeu? Aquele abraço. Fui. Pronto. Eco editou agora.